Salve galerinha do meu canal do YouTube, Marcelo Ferreira com vocês, como é que vocês estão? Já deixa o like, compartilha o vídeo, se inscreva no canal e já comenta agora Marcelão, eu tenho medo do E-Trade, porque hoje eu vou falar pra você, iniciante, que você tá começando agora Vou falar pra você, mão de alface, que tem medo do E-Trade, por que que você tem medo, o que que tá acontecendo que você tem medo Qual que é o jeito certo? Depois da vinheta É só rapaziada, é o seguinte, hein, olha só Muita gente tem medo do E-Trade, né, eu vejo o E-Trade por aí, a galera falando Não entro no E-Trade, que não sei o que, e papapá, e é o seguinte Vamos falar primeiro de estatística, entende, vamos falar primeiro de estatística Porque a estatística diz que 95% das pessoas perdem dinheiro no E-Trade Eu iria mais além, pelo que eu vejo por aí, é muito mais que 95% Eu chegaria nos 98% fácil, mas esse número não me preocupa, entende Falando de estatística, é assim, o jeito que a mídia vende isso, né, caralho Ah, 95% pede dinheiro, 95% não sei o que Muito pelo contrário, quando eu vejo uma notícia dessa Eu, o Pacho, o Marcelo Ferreira, do meu instinto, do meu estilo Já fala, opa, é ali que eu tenho que ir Pô, você tem 5% só ganhando, então quer dizer que o negócio é bom E isso é na vida, entendeu É que eles usam essa estatística meio que pra fazer um alarde, causar polêmica e tal Mas assim, e vender notícia, vender, né, tem que gerar assunto de alguma forma Mas no geral, essa estatística de 5%, ela é pra tudo Ela é pra tudo na vida Se você entrar, por exemplo, em um curso de direito Pra ver engenharia, arquitetura, sei lá, um cara quer se tornar um médico Cara, 5% ali apenas, ou até menos, 3% vai conseguir ficar ali rico, milionário Vai conseguir arrebentar na área, vai conseguir realmente ter grande sucesso na área, entendeu Os outros vão ter uma vida ali intermediária, mais ou menos padrão Outros nem vão conquistar o emprego, outros nem vão conquistar a área, enfim Não vai conseguir chegar no objetivo Então essa estatística, ela é geral, sabe Então é uma estatística que não me amedronta Então assim, eu acho que também deveria ter anúncios por aí falando Pô, você quer se tornar médico, quer se tornar empresário, principalmente empreendedor, né Quer se tornar empreendedor? Apenas 5% sobrevive Ah, quer ficar rico com arquitetura Entenda que somente 5% vai conseguir, entendeu Então é uma estatística, teoricamente, real Então essa estatística, ela não me preocupa A outra questão é o fato de como o day trade é passado no Brasil Que é um outro tipo de preocupação Quem são os 5% que vivem do mercado? Os 5% das pessoas que vivem do mercado é o profissional de mercado Cara, eu jogo poker final de semana, eu não sou profissional de poker, né Isso eu levo pro poker, conheço muita gente que vive de poker Tem cara que joga poker pra caralho e tal Sim, o cara é extremamente profissional no poker Como eu não vou dedicar minha vida ao poker, eu não vou ser profissional Entende? Então a estatística dos 95% conta também muito A grande maioria, talvez quase que 100% dessa grande maioria Porque o outro perfil tá nos 5% É o cara que veio pro mercado talvez pra ficar rico rápido Que caiu em promessas de ganhos fáceis Porque hoje no Brasil, quando eu brinco, porra Trader pra dar curso tem que ter a boleta Eu já, eu volto a falar Por mim a CVM tinha que cobrar uma quantidade mínima de lote por mês Pra esse cara ministrar curso Acabava com o problema No dia que a CVM cobrar de um professor aí Ah, o cara quer dar curso de mercado Então beleza Esse cara tem que abrir pelo menos aí, sei lá 20 mil contratos por mês aí Operando no Brasil Bacana, o cara pode dar curso de mini, por exemplo De escape, assim O cara tá comprovando que ele abre lote Então se ele abre lote, ele opera Entende? Já matava isso Mas como não tem uma fiscalização Não tem uma coisa mais regrada Hoje qualquer pessoa dá curso de mercado Hoje a gente tem muitas pessoas no marco digital Querendo te vender um sonho que nem elas vivem E você tá bancando a vida de luz desses caras Então é o tipo de informação que eles te passam Então assim, óbvio que esse cara sabe que Prometer lucros fáceis Ficar rico rápido Ficar na praia o dia todo Com o computadorzinho Beber no dia todo Com o computadorzinho E operando Pô, quem não quer esse estilo de vida? Entende? Hoje eu poderia dizer que eu conquistei esse estilo de vida Mas eu levo o mercado de uma maneira extremamente profissional Entendeu? Então a primeira coisa é Entender que a estatística não é um fato de pra você ter medo Tá? Então se a gente for levar a consideração da estatística de 95% Não é pra você ter medo Tá? Porque o trader, ele é um cara que é completamente diferente Então quando você entrar pra qualquer tipo de mercado Se você já entrar no mercado querendo fazer parte dos 95% que sobra Você já tá entrando de forma errada Você tem que procurar entrar no mercado Independente do mercado que você queira entrar Aí já é pra vida Pra qualquer coisa Queira ser o diferente Queira ser o 5% E como é que você vai ser o diferente? Tendo há Rotina, técnicas e um profissionalismo completamente diferente do que o restante tá fazendo Aí você tá no jogo Entende? É entender como que funciona o jogo Entender o que você vai aplicar no dia a dia A estratégia, o que você vai operar E aí você vai perdendo medo Aplicar gerenciamento de risco Como você muitas vezes aprende errado Tá começando agora no mercado Tem um cara te prometendo que você vai ganhar mil reais por dia Tá? Mas pra você ganhar mil reais por dia você tem que ter quanto pra carteira? Ah, você vai ganhar cem reais por dia Tá? Mas pra ganhar cem reais por dia você vai se expor quanto? Entender que você tem que ter um gerenciamento ali E o gerenciamento vai de acordo com a sua realidade Se você quiser sair da sua realidade Pra colocar um gerenciamento muito mais agressivo Muito mais exposto Cara, você vai pagar por isso Quando você tomar um stop você vai perder mais do que deveria Então se você entrar nesse ciclo de se uso Que a grande maioria entra Né? É pra você temer o day trade mesmo Que você tá apenas sendo fisgado por conflito de interesse O primeiro conflito de interesse é a parte midiática Muitas vezes é... Que quer te mostrar que o day trade é perigoso e tal Cara, assim... É... Analisando algumas matérias que eu já li na mídia e tal Assim, é... Eu diria até que tem fundamento amar as matérias Sabe? Porque teoricamente eles estão alertando vocês Justamente dessa galera que vende o mercado como se fosse fácil Então hoje a mídia praticamente meio que Passa essa ideia que apenas 5% vive do mercado Meio que pra enfraquecer e livrar e alertar a galera Dessa grande quantidade de pessoas que hoje só quer vender curso E quer pagar de expert e na verdade só quer te enganar Uma grande prova disso hoje é que tem tanta coisa de FireMate na internet E eu criei a FireMate... Eu sou o criador da FireMate Eu criei a FireMate Eu desenvolvi cada questão da minha técnica E hoje eu vejo o cara que aprendeu a FireMate há 5 ou 10 dias O cara já tá lá na internet lá querendo ensinar a FireMate Tipo nos canais dessa laguna 15 metros de canal e o cara acha que sabe a FireMate Mas o cara não sabe de comportamental O cara não sabe de subsíquio O cara não sabe de costurado O cara não sabe de base nenhuma de análise E ele tá pagando pra ensinar Então muitas vezes o teu medo tá relacionado a essa questão de como que você conhece o mercado Entendeu? Então às vezes você tá ali com o cara alimentando o teu sonho Alimentando que você pode conquistar uma vida Alimentando que você pode ficar rico rápido E tem outro ali que tá te mostrando até o caminho do trabalho O caminho do estudo Você vai conquistar A questão é O day trade ele não vai te impedir de ficar rico Essa que é a questão Ele possibilita você ficar rico Você pode ficar rico rápido Mas você não deve cair nessa promessa de riqueza rápida e de lucro rápido Ele vai apenas a um potencializador de rendimento Então se você tem a capacidade de fazer a coisa certinha e regrada Você conquista Caso contrário Você tá entrando numa rascada Então toma cuidado com essa Quando você tiver medo Tenta avaliar Porque se você definir entrar pro mercado de day trade Você tem que entender o seguinte Ele é uma profissão Entende? Day trade é uma profissão Diferente de outros mercados Como eu falei em outros vídeos Você pode comprar uma ação e deixar carregando e tal Mas o day trade sim É um mercado que vai ter uma atenção E você tem que entender que você vai ser um profissional totalmente diferenciado Entende? Cada trade, cada operação Eu comparo ela ao jogo de futebol Cada trade ele é um pênalti Entende? O cara que vai fazer o trade O cara que vai fazer a operação Ele tem que ser o batedor desse pênalti Ele é o cara que vai fazer o gol É o cara decidido Como que eu encaro o mercado? Pô, todo domingo eu analiso fora Hoje eu tô operando um pouquinho do ouro e tal Eu analiso o mercado domingo Eu me entendo como sniper Eu subo pro lado da ladeira Quero passar E dou meu tiro E sigo a estratégia Então Essa questão de você, por exemplo Ter o medo É muitas vezes porque você não tem um perfil definido Você não tá com a operação definida Você não tem estratégia ainda Você não tem uma barra de gerenciamento Você não tem um plano de carreira Pra você seguir o quanto Como que você quer estar daqui a dois anos E como que você vai seguir isso Como você quer estar daqui a cinco anos E o que você vai fazer a partir de agora Pra chegar nesse objetivo Você tá apenas pela emoção Ouviu falar daqui Ouviu falar dali Tá com medinho aqui Tá com disse me disse dali Mas na verdade ainda O cara que tem medo É o cara que Ele não foi a fundo na informação Entende? Ele não foi a fundo O day trade é uma especialidade Que vai te permitir ganhos Mas vai exigir que você Dedique um tempo ali Então Se você vai abrir uma operação Seja em mini Seja até no forex Eu costumo dizer que no forex Eu não me preocupo com o título Em qualquer tipo de coisa Apenas tem a resposta pra tudo Então se você tá disposto a estudar Se você tá disposto a descobrir As respostas Pra cada etapa Que é Pra cada etapa do trade Pra cada etapa da operação Aí sim Você não tem motivo nenhum Para ter medo do day trade Mas se você for preguiçoso Ter medo de estudar Não tá pronto pra aprender E dominar cada etapa de trade Vencer cada etapa É melhor você nem tentar Porque Tá procurando ganhos fáceis Você tá procurando um robozinho Que fica operando pra você todo dia Né? E que esse robozinho Te enche de dinheiro Você tá procurando uma máquina De imprimir dinheiro Você não tá procurando Ganhar dinheiro Através do seu esforço Através do seu talento E através da sua habilidade Então Na verdade O medo do day trade Ele é mais Ele tá relacionado muito mais Ao que dizem pra você Ao tipo de informação Que você busca Então é melhor você Ao invés de Tentar receber um monte de informação Um monte de merda Tentar avaliar E buscar informação de si próprio E ver o que é melhor Se enquadra Entendeu? Ver o que faz sentido ou não Mas o day trade Ele é pra pouco Ele é pra poucos A estatística é real E eu tenho muito orgulho De fazer parte Da estatística Dos campeão Do day trade Hoje talvez eu sou 0,1 0,01% Mas falando O que que isso é hoje Eu sou 0,01% Porque no Brasil Hoje boleta do pai Tá difícil Tem que correr atrás Porque as boletas Tá cada vez maior Tá difícil Vocês não tem boleta Vocês tem que ter boleta Entendeu? Se não tiver boleta Vai ficar pra trás Então Hoje eu tenho muito orgulho Da minha boleta Mas cara Eu tô 21 anos na parada Entendeu? Eu poderia pegar Minhas boletas E falar Caralho Você viu o que que eu fiz? Você viu a operação que eu fiz? Você também pode E eu vou te ensinar Você a fazer uma boleta Igual a mim Eu poderia falar isso Poderia usar isso Pra vender Mas eu uso a boleta Pra estimular Pra te incentivar Pra mostrar pra você Eu tô 21 anos Por isso que eu bato As boletas que eu bato hoje Mas as minhas boletas Servem não pra te vender Um sonho Mas pra te mostrar Que se você começar agora E se dedicar Muito Você pode conquistar o sonho E se tornar uma realidade Que eu sou hoje Um day trade Que ganha muita grana Por mês no mercado Faço minhas operações Estou praticamente Uns 4 meses Só batendo ouro Depois vai lá Ababoletando Lá no Instagram Ditor Bota aqui Ababoletando E soma lá A quantidade de trade Que eu já fiz E pra chegar nesse nível Eu tive que começar a caminhar Então Só começa a caminhar E perca o medo do day trade Que é um mercado maravilhoso É o mercado que eu me encontrei E o mercado que eu opero hoje E você só vai descobrir Se você tem talento Ou não pro day trade Tentando Estudando E praticando Como em tudo na vida Então O vídeo E escreve O que vocês quiserem Aqui embaixo Se vocês quiserem Qualquer coisa Só pra dar engajamento E trabalhar o algoritmo Pra o algoritmo Ficar Pra 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 Beleza? Ou escreve aí Marcelão Hashtag Você tá magrinho É Quem perdeu o medo do day trade Também comenta aí Eu perdi o medo do day trade Aliás Hoje pra galera que me segue Hoje assim Tem muita gente Cara Eu recebo muito vídeo No Instagram Tem muita gente Operando Muita gente Arrebentando E essa galera Que tá operando E tá arrebentando Se você está com medo De operar Vai lá Me segue no Instagram Eu reposto Todo dia Uma galera Que tá operando Isso vai motivar você Porque ninguém É melhor do que ninguém Se o cara conseguiu Se eu conseguir Você também consegue Entendeu? Eu costumo dizer Que lá atrás Também eu tava Na situação pior do que você Porque se você tá me assistindo Aí tá muito melhor do que eu Porque eu não tinha nem chinelo Pra calçar Então assim Se eu tô aqui Todo mundo consegue Entendeu? Ninguém é melhor do que ninguém Algumas pessoas São apenas mais esforçadas Então vai depender Do quanto você quer Colocar de fundo Na parada Aí o day trade Vai ser pra você Tá? E vai vendo a boleta do pai Que vai ser mais bonita Tá bom? TEM!